Vamos então mais um gameplay aqui, dar uma parte do gameplay do Shadow of War. Estamos em 49% do jogo completo, vamos fazer todas as missões aí que tiver. Nesse mapa aqui, parece que acabou tudo que era de main quest. Vamos dar uma olhadinha aqui, ainda tem isso aqui ó. Nurnen. Vamos fazer isso daqui então. Tá do outro lado do mapa? Onde eu tô? Olha eu tô aqui, eu vou aproveitar pra dar um fast travel pra cá e pegar aquela runa que tá ali. Vou pegar essa runa que tá aqui primeiro. Eu tô aqui, Mart, mas não deixe ele te distrair da nossa verdadeira missão. Vou partir por dentro? Não, por fora. Como será que eu entro ali? Tá ali mesmo. Belezura. Liga. Pegamos essa, falta uma só. que é aqui. Bora fazer então, aí a gente já termina esse mapa. Esse mapa não, essas quests deste mapa né. Não, fazia a próxima. Não fazia diferentes. Tem, vai pegar. Acel vidéo. Ta última vez queimon podem ficar no total, olha. Acelé o Brasil só. É, tem, tá? ... ... ... ... ... Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Tá tudo morto. Esse aqui eu matei já. Ah, esse aqui foi pro saco também. Eu dominei a porra toda nesse mapa já, né? Então, tá. Valeu. Deixa eu ignorar se os caras não vão me trazer nada de bom. E a gente já vai pra um quest depois. E aí? Boa noite pra quem entrou no chat. Ó, uma espingarda velha aqui. A vassoura da vovó. Ah, já tá do lado aqui. Vamos pegar esse aqui também. E aí? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Valeu, porque eu já pulo e dou gelo mesmo então eu vou pegar Paison, essa daqui. Próxima missão. Vamos ver, tem alguma coisa aqui ainda, essa não, nesse mapa não, já era, aqui ta Locket, vamos fazer essa daqui de carna, se bem que tem essa do Bruce aqui ó, que é o cara que foi atrás né, então vamos nessa daqui, vamos nessa daí que ta mais interessante. Opa, opa, essa aqui ta cheia de coisa pra fazer hein, sim que é bom. Tem que pegar uma aqui e a gente já segue pra fazer aqui na frente. Eu já vou pegar esse cachorro aqui ó. Eita. Ai, errei. Caraca, toda vez esse cachorro me mata de graça. Puta que pariu, é muito devagar eu fico esperando. Esta é uma coisa que você pode amar, e amar, e amar. Eu ia morrer pra ser rapazinho nível 1 aí, certeza, ó, o cara é nível baixo. Próximo. Olha lá, o cara nem era rankear. Ah, os caras subiram de nível, olha, 36. 36, 19... Ah tá, esses daqui eu não tinha pego quando eu vim aqui a primeira vez nesse mapa. Legal. Vamos voltar lá então. Vamos fazer uma diferença? Não aqui. Mas lá dentro, nós vamos pôr Mordor a nossa vontade. Pai, manda. Pai. Pai, manda. Pai. Pai. Pai, manda. Não seja o queh, manda. Eu quero, manda. Tchau. Pai, manda. Pai, manda. Pai, manda. Tem um... Cabe, manda. Manda. Peguei uma massa. O Arqueiro de Morgoth é perigoso, mas com muitos, ela só me criou. Você quer proteger a Morgoth? Eu o chamo de Morgoth. O cara me sobe parada aqui. Eles são os escondidos. Eu sempre me perguntei sobre como cedo eles são. Se eles não gostam de ser escondidos, eles não serão escondidos. Não, eu estou com certeza. Oh my god! I'm so sick of hearing them! What's wrong with a good grunt? Climps! The talk! Just give up already! Oh my god! Ranger! De novo você, feio! Someone stop here! Don't you move! Have a lot! Hmph! Arise! They- Arise in haste! Archers are raised by acolytes of Zog! Quick, Vitaille! Who are these archers of Morgoth? Morgoth was the first Dark Lord, and these archers, long dead, were one of his creations. They were masters of their craft and cannot be allowed to escape these caves. Woo! We must destroy their totems before more of them rise. We must destroy the Vamos lá. Vamos lá. Ah tá, eu tenho que matar os Arqueiros, depois eu tenho que matar o Totem do Necromancer. Ah tá, eu tenho que matar. 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 Cadê esses rapazinhos aqui? Ah tá, eu tenho que matar. 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 O que é isso? 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 Como é isso? O que é isso? Cara, como é que eu... Tem que congelar primeiro, será? O que é isso? O que é isso? Caraca, como é que eu faço isso? Ok... O que é isso? 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 É isso... Tem nem que se운! Even quanto é isso? Fale seus vozes e vozes! Fale! Para de pular aqui cara, saco. Onde são as roças, sangue, eu pego, eu pego. Onde são as roças, sangue, eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego. Esse totem nem pega. Vamos ver nesse debaixo aqui. Vamos ver nesse debaixo aqui. Onde são as roças, sangue, eu pego, eu pego. Onde são as roças, sangue, 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 eu pego. Tem que fazer isso aqui de novo. Onde são as roças, sangue, eu pego. 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 Onde são as roças, sangue, sangue, ela... Vamos lá. 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 O que é isso? Muito tosco, essa daí é muito tosca, eu sinto muito, essa missão é bem tosca, aparece de cima do negócio, eu tenho que pular, é essa daqui, essa daqui desculpa mas não dá não, essa aqui é muito tosco, essa missão, o que é isso? Essa missão aqui, sinto muito tosca E aí? 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 And that man's not escape! I am your son! Ranger! Recognize me? No? Good. I've been under your nose the whole time. I'm gonna make you scream, you son! Darkness consumes! . 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 Bicho, é bravo. 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 O que é isso? Ah, sim. Ai, que caralho! O Dante apareceu, cara! Ai, que caralho! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A sentença é morta! Ao seu pedaço! Você serviu o direito, Senhor! O que é isso? Devia ter matado... O saco... Mortar, colegas! O que é isso? Eu queria quebrar esse monumento aqui. Deu bem errado, hein? Vamos lá. Se eu não acionava já. Mas pra quem só queria. Pegar um negocinho, deu muito. Pegar um negocinho. Pegar um negocinho. Pegar um negocinho. Pegar um negocinho. Muito bem. Gostou mesmo? Tinha aqui. Tchau. E tal? Tchau. Tchau. O que que é isso aqui? Então? Parece o meu nome O que é isso aqui? Continue a se pegar um homem Por isso aqui A forma mais difícil Assis para você A melhor parte do lado A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu sei qual é o meco Se eu sei qual é o meco Caraca Boa 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok O que é isso? É fácil de ser daí. Dá um fast travel aqui, mas isso eu faço amanhã. Então vamos ver. Até a gente foi hoje. Fomos até 54% do jogo, fazendo todas as quests. Beleza, então. Continuar isso daqui depois, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like no canal do YouTube ou follow no Twitch. Obrigado.